Gente, corre e vê esse brilho! A Paraverliz lançou uma versão ainda mais poderosa do famoso banho de pérola! Até eu experimentei junto com a minha amiga Raquel! Fica e curte aqui com a gente! Olá, pessoas queridas do meu Brasil! Tava com tanta vontade de trazer novidade pra vocês que hoje até eu vou entrar em jogo, hein? Vocês sempre me perguntam o que eu uso nos meus cabelos! E aqui está mais um dos meus segredos! Vamos fazer aplicação no meu próprio cabelo e também com a nossa querida modelo, a Raquel! Isso mesmo! Hoje é dose dupla! Tudo pra trazer pra você um novíssimo banho de pérola Foreverliz! O queridinho das loiras, que agora tá com nova fórmula! Ainda mais poderosa na manutenção dos cabelos brancos, loiros, descoloridos, com mechas ou luzes! E vocês vão acompanhar de pertinho o resultado tanto em cabelo natural, quanto com aplique de mega hair! Já tá curiosa pra ver, né? Então cola juntinho com a gente! Não esquece de já deixar sua curtida lindona e se inscrever no canal! Se por algum motivo estranho você ainda não é inscrito aqui, é claro! Então mão na massa que tem muito cabelo loiro pra gente deixar lindo aqui hoje! Bom, deixa eu colocar meu roupão, que hoje eu também sou modelo e eu mereço tratamento lip, né produção? Enquanto a gente ganha um cuidado especial aqui no lavatório, eu vou te contar tudo o que tem dentro desses potes maravilhosos cheios de charme! Aliás, tão mais modernos e ainda mais lindos pra colocar aí na sua prateleira, né? A gente vai dar antes de mais nada aquela lavadinha básica com o mesmíssimo shampoo Foreverliss, preparando tudo pra receber nossa querida máscara banho de pérola! Além de ativos naturais como manteiga de karité e ácido lático, essa delícia ainda conta com a tecnologia Lumine System, que consegue transformar cabelos amarelados e ressecados por químicas em um loiro belíssimo e cheio de brilho! Bom, e é essa fórmula perfeita que a gente vai aplicar agora nos cabelos, porque já demos aquela secadinha leve com a toalha. Olha a cor dessa belezinha! Mas pode aplicar com luvas e cuidado com toalhas claras que ficam penduradas no seu banheiro, tá bom? E agora a gente começa a fazer aquele processo relaxante que todo mundo adora! Enluvar bem as mechas pra que a gente ganhe uma boa absorção de todos aqueles ativos maravilhosos! E também aconteça uma matização perfeita! E agora que a gente já deixou em pausa por 10 minutinhos, o produto já terminou de fazer a sua ação de forma impecável! Aliás, você pode reaplicar o banho de pérola pra fazer a manutenção dos loiros ou luzes uma vez por semana! Ou quando os cabelos sentirem aquela necessidade de fazer uma matização! Assim fica tudo muito bonito, brilhante, pra manter aquele tom amarelado horrível bem longe dos cabelos! E nós duas já estamos curiosas pra revelar os loiríssimos que estão escondidos atrás desse roxinho intenso! Amiga, se você nunca viu de pertinho uma matização, deve estar pensando que isso daqui vai dar errado, né? Mas fica de olho e observa! Agora é só enxaguar bem, removendo todo o produto! E é claro que um produtinho Foreverless não iria apenas cumprir seu papel de matizar os fios, né? Ah, que os cabelos ganharam também uma hidratação profunda, muita maciez e um brilho incrível! E agora vamos partir logo pro secador, porque esse vídeo em dobradinha tá super divertido! E a gente não quer parar ele por nada! Será mesmo que o banho de pérola conseguiu dar um show tanto no cabelo natural quanto no Mega? E olha só o que aconteceu aqui, minha gente! Me fala se não é mesmo um espetáculo de luz! Se você já gostava do banho de pérola, com toda certeza vai se apaixonar por essa nova versão! E se você nunca usou, não amarela agora, né amiga? Já entra no site oficial da Foreverless agora e escolha entre 250 gramas ou logo a grandona de 1 kg! É entrega garantida aí na sua casa direto da fábrica! E se você curtiu esse vídeo, não deixa de largar seu like lindão aqui embaixo e se inscrever nesse canal! Ativar o sininho e compartilhar com todas as amigas! A gente vai brilhar ainda muito mais na próxima semana, hein? Te vejo lá! Tchau, tchau! Aqui tem mais opções de vídeos pra você!